Fala galera, beleza? Aqui é o Paladino Monge da BGG2, trazendo pra vocês mais um O Que Vem Na Caixa. E hoje eu vou fazer um unboxing do mais novo lançamento da Conclave. Não, não é Rock Band Manager, é Lords of Scotland. E tá aqui dentro dessa caixinha aqui que eu acabei de receber da Conclave. Então bora ver o que vem na caixa. Vou pegar aqui a ajuda do meu amigo Bisturi e abrir aqui com cuidado. Opa, isso. Agora aqui. Pegar agora aqui de lado. Prontinho, vamos abrir aqui. Ó, bem legal, ó, veio bem protegidinho. Bem legal, né? Ó, que isso aqui é bem protegido. Vão deixar aqui de lado. E esse aqui é o Lords of Scotland. Falar pra vocês que eu comprei esse jogo aqui no escuro, mas por causa da arte, uma arte belíssima, né? O trono da Escócia repousa vazio e você é um dos muitos Lords que lutam para reivindicá-lo. Convoque seus seguidores e clame por seus sectários que você será levado ao trono. É um jogo de dois a cinco jogadores, idade média de treze ou mais. E a partida demora trinta minutinhos. Então vamos abrir aqui. Vou usar também o meu amigozinho Bisturi aqui pra abrir, pra ser mais rápido. Bem devagarzinho. Já abri. Opa, garoto. Vou colocar aqui. Nossa, olha só. Bonito, hein? Que vernizado. Muito legal. A caixinha tá bem durinha. Pensei que dá pra abrir com uma mão, não deu. Mas a gente abre com duas. Uma hora sai. Opa. Muito legal. Opa. Ó, a caixinha. A caixinha da padrão da conclave, ó. Bem durinha. E as caixinhas no menor, não é porque o jogo ele é pequenininho, pessoal. Que a caixa tem que ver com as caixas molengas. Ó, a caixa é muito boa, resistente. Ó, acabamentozinho interno. Muito legal mesmo, viu? Bem bacana. E a arte da caixa, lindíssima. Vou fechar aqui. Vamos ver o que tem na caixa agora. O manual. Olha só. Bem legal o manual, olha. É pequenininho. Com exemplos de como vai ser a mesa. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Aqui o exemplo de como vai ser a mesa. Provavelmente da partida. Tem aqui como jogar o turno, fim da partida. E atrás os poderes dos clãs. E algumas regras alternativas pra 4 a 5 jogadores. Olha só, eu não sabia. Por isso que é bom fazer embosses quando você não sabe, hein. Vem tokens do jogo. Olha só que legal. Vamos tirar aqui. Olha. Saiu muito fácil. Parabéns à conclave. Olha só a espadinha. Que legal. Bem estilosa, hein. Ó, qualidade muito boa. Frente e verso. Tirar um tokenzinho aqui de um dos clãs. Pra vocês verem novamente aqui, ó. Tá saindo bem fácil, ó. Sem rebaba. Tirar um de cada. Vou mostrar pra vocês. Bem fácil, hein. Bem fácilzinho. O clãzinho. Olha só. É frente e verso. Vamos ver se são todos da mesma coisa. Esse aqui é o roxinho. É. Esse aqui é o verde. E aqui são as cartinhas. Certo? Vamos abrir aqui. Essa aqui. Opa. Abre aqui com cuidado. Vamos pegar aqui. Uma carta dessa. Pra mostrar pra vocês. Que arte belíssima, viu. Parece pintado a óleo. Lindo. Maravilhoso. Ó, a qualidade da carta é uma qualidade boa. Ó. Não é molenga. Tem os cantos arredondados. Vamos pegar uma outra aqui pra mostrar pra vocês. Olha a arte dessa carta. Que arte linda. Aqui provavelmente são os poderes da carta, né. Aqui é o clã. Isso aqui acho que é a força. Isso aqui, se eu não me engano, acho que é influência ou alguma coisa nessa questão. Serve pra desempate, se eu não me engano. O verso da carta. Pegar mais um aqui. Pegar uma aqui. Olha só. Muito bonito, hein. Vamos abrir aqui o outro maço. Se eu não me engano, são 98 cartas. Vamos pegar aqui a ajuda do bisturi. Bem. Opa, garota. E fica mais fácil, né. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos mostrar aqui pra vocês o maço. Massinho bacana, hein. Qualidade excelente da carta. Mais umas artesinhas pra vocês verem. Realmente esse jogo está lindíssimo. Olha só. Olha só essa arte. Olha. Que beleza, hein. Pegar mais um aqui. Muito bonito mesmo. Essa arte está belíssima. E olha só que legal. Vem um insertzinho. Pra você colocar a cartinha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se esse insert, se colocar sleeve, como é um jogo de cartas. Eu acredito que... E pelas cartas também, com essa beleza que tem. Tem que slivar. É muito bom. Olha, pela altura aqui, eu acredito que vai caber quando você colocar o sleeve, tá. Vamos pôr outro maço aqui. Vou colocar aqui pra vocês verem. É um pouquinho... A quantidade é um pouco menor. Mas olha, eu acredito que dê pra colocar sleeve sim, tá. E vai funcionar tudo certinho. Tranquilo? Bom pessoal, é isso. Se gostou, curte aí o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal pra saber das novidades. Logo mais eu vou trazer um vídeo de regras. Pra vocês conhecerem mais um pouco desse novo lançamento da conclave. Lords of Scotland. Um jogo com uma arte belíssima. É isso galera. Um ótimo final de semana. Uma excelente jogatina. E até a próxima. Fui!